Fala galera aqui é Deus, eu sou o Oliveira e sim cara, hoje a gente vai conferir aqui no canal um novo jogo de ação com zumbi cara Que pra mim é o melhor jogo de ação que eu já joguei em 2019 Lembrando que ainda não saiu muitos jogos, mas que eu joguei ainda nesse ano cara, esse aqui é o melhor Eu já até trouxe pra vocês no giro mobile anterior, só que eu queria trazer um vídeo dedicado dele Hoje vocês vão conferir esse jogo Ah mas só pra lembrar, o jogo tem um gráfico cartunizado, mas isso não atrapalha nada do jogo Ele é simplesmente incrível e a jogabilidade é incrível demais Veja o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais desse jogo Mas vamos lá, então vou deixar pra vocês a nossa tag pra você completar hoje E vocês são mal cara, eu vi os comentários aqui e vocês detonaram o Free Fire sem dó Vocês são mal demais meu Já que vocês detonaram o Free Fire que eu vi cara, a tag de hoje é pra vocês completar PUBG é, eu quero que vocês completem nos comentários, belezinha? Mas então meu, já deixou seu like? Já se inscreveu? Então vamos parar de enrolação e vamos pro nosso vídeo Ok galera, já estamos aqui no jogo e o jogo se chama The Walking Zubi 2 cara E vocês estão vendo que ele tá começando aqui, ele tem história cara É o que me mais chamou atenção nesse jogo Infelizmente não está em português, mas vocês podem ver, tem aí uma mulher ganhando um menino E parece que eles estão em um acampamento aqui cara Tá chegando um cara pra falar aqui sobre os infectados, legal É, eu não entendo muito o inglês cara, então nem vou tentar traduzir pra vocês Algumas coisas aqui eu vou tentando Beleza, isso aqui é um garoto, qual o seu nome? Ah, então esse aqui sou eu cara, eu posso colocar agora o nome do garoto aqui que vai ser eu Então, beleza, o nome dele será AD cara, legal Ó, beleza O cara tá ali fazendo uma janta pra gente Eita Caraca Agora a coisa ficou séria Chegou um zumbi aqui E atacou, nossa matou o cara velho É a mãe do menino também Eu tô vivo Pelo menos eu tô vivo Ih, e vem mais cara Tá, então vamos lá Aqui agora eu posso atirar galera Lembrando que esses controles aqui tem como você mudar depois Mas esse zumbi vindo aqui ó Vou matar isso aqui cara ó Aqui tá atirando automático Mas se eu quiser também eu posso deixar pra atirar É, com a mira normal cara E eu mesmo atirar Vou deixar automático mesmo no começo que é mais fácil Beleza Ó, matamos aqui os 4, 5 zumbis Agora eu tenho que vir aqui na criança aqui Vocês vão ver cara, mais pra frente Vejo o vídeo até o final E tem muita coisa pra gente fazer nesse jogo Dá pra lembrar até um pouco até o Farquay cara Tem muita história Beleza, então agora 20 anos depois Então quer dizer que agora o bebê tá com 20 anos cara Hum Legal, aqui tá falando agora sobre os refugiados Tá aqui Frank, protetor É isso mesmo De GoLandes É, como vocês podem ver galera Vai ter uma história E cada um aqui tem a sua importância Aqui o Ace Ok É, inspira os futuros heróis Beleza Ó, tem muitas pessoas aqui Cada um deles tem a sua função Aqui a mulher aqui do hospital Legal, Leila Ah, beleza Isso aqui é pra salvar as pessoas Legal Então essa aqui ela cura a gente né cara O jogo é cartunizado Mas vocês vão ver que a jogabilidade do jogo é muito interessante E cara, dá show em muito jogo aí que você vê aí cara Tá aqui o Welder Ah, o Welder Menezes aí filho Ó o Welder aí ó Canal Let's GoDroid Tá participando do jogo também Participação especial do Welder Ó, ok Então agora Esse aqui sou eu cara Será que esse aqui sou eu? Não, esse aqui não sou eu não né Não pode ser cara Será que eu virei um cachaceiro meu? Sacanagem Parece que sim cara E parece que eu virei um cachaceiro Sacanagem meu 20 anos depois O moleque lá era uma criança de boa Tá aí passando a mão nos olhos Acordando É aquela bocechadinha Pra poder acordar E agora eu vou poder controlar O personagem aqui E aqui que entra a parte que eu falei com vocês cara A movimentação do jogo Mesmo sendo um jogo cartunizado Cara É muito top A corrida do cara E direitinho Dá pra vocês verem Que lembra até muito a corrida do Farquay cara Quando o cara pega uma velocidade É bem interessante Então eu tenho que conversar aqui com o cara aqui Pra eu poder fazer uma missão Lá com o Helder Ó Helder Ó Helder Safado Ó ok Então ele me deu uma missão aqui Pra eu poder vim cá na frente Eu tenho que conversar aqui agora com o Frank Acho que é o Frank que vai me dar uma missão agora né cara Ah beleza cara Ele vai me dar aqui uma Parece que é uma K-98 cara Ó beleza Então aqui eu posso fazer as missões Ok Já estou aqui no mapa Então essa aqui é a minha primeira missão Mas eu acho que é que poder pegar uma arma primeiro né cara Ó vamos entrar aqui nessa Abrir isso aqui Beleza E aqui tem algumas armas aqui cara Interessante Eu posso escolher entre uma pá Um taco E uma panela cara Que legal Vamos pegar esse taco Ó taco de beisebol Beleza Então eu posso pegar aqui E equipar com ele ó Opa caraca velho Ah é uma M1 cara Parece uma K-98 sem Sem mira E o taco também eu posso colocar aqui no meu inventário Então agora cara ó Eu tenho aqui O taco E eu posso bater com esse taco Só que eu também posso pegar aqui na mochila E trocar pela K-98 cara E agora eu tenho a missão aqui Isso aqui é como se fosse um teste né meu ó Pra poder Beleza Treinar Isso aqui é pra gente treinar o tiro Ó na cabeça Só headshot Só headshot do louco ó Ó Ah moleque Com a mira automática aqui é bem fácil né cara Só colocou no rumo ó E já atira ó Ó ó ó Boa A mira automática do jogo tá muito boa Missão de shot É treino completo Então nós já completamos aqui Legal Então vamos voltar agora Pra Walllands cara Walllands Oldlands na verdade né Ok então completei a missão Eu posso conversar aqui Com os caras que eu quiser E cada um vai me dar uma missão diferente Aqui tem a Amanda Ali na frente tem o Boris E tem o Frank aqui também ó Deixa eu dizer pra falar com o Frank aqui O Frank ó Completei cara Isso aí ó Boa moleque Ah Então ok Ó mas vocês podem ver também galera Que tem outras missões aqui Caso eu queira fazer ó Tem um cara aqui com missão pra mim aqui É o Trade aqui ó O Trade tá com a missão aqui pra mim também Ah não Ele é pra comprar cara Não é missão não Ele é pra poder comprar itens Eu posso comprar aqui ó Ah que top cara Então tem muitas coisas que eu posso comprar Eu posso comprar aqui Granadas Só que granadas não vai ter como né cara Granadas é 190 Eu só tenho 50 Aqui mas legal Tem muita coisa pra gente poder fazer Munição também Tem muitas coisas E armas também a gente vai comprar Com esse cara ali Com o Trade Aqui tem o Boris também Mas vamos lá então Fazer a missão Que o cara deu pra gente aqui ó Vamos lá então Small Flores Tá vamos lá então Eu não sei o que eu tenho que fazer Nessa missão aqui cara Ó Beleza Aqui tem o que? Ah tá Isso aqui são granadas Eu posso equipar aqui agora Ah Agora sim Eles estão mostrando as granadinhas do jogo Posso colocar aqui No meu inventário também E vai vir ali as ondas De zumbis ó É só eu tacar lá na frente lá ó Vamos tacar Eita moleque Mata muito cara Eu tenho que matar 14 zumbis Só que eu não sei onde eles estão cara Ah tá tudo vindo ali na frente ali ó Olha os tinhosos ali na frente ali ó Mais parezinho mais Aí pode só jogar no meio deles lá ó Ah moleque Boa Eita de perto de mim Caraca Eu nem vi esses zumbis vindo cara Que monte Beleza Ó Só falta 4 cara Só falta 4 Joguei bem longe essa né Dei mole Agora vai filhão Nossa Agora eu tenho que matar 15 cara Tem que matar mais 15 agora Isso aqui é seu treino né cara Ó tá vindo tudo na frente ali Do lado de cá Do lado de cá também tá vindo um monte de mulher ali O problema é que eu não tenho mais Nessa Vem cachorro Vem cachorro cara Cachorro zumbi velho E tira dano demais E é difícil de matar ele mexe demais cara E é difícil de matar ele mexe demais cara Caraca O cachorro não morre meu Eu vou morrer cara Até que enfim matamos Nossa tem muito zumbi aqui perto cara Eu tenho que achar Granada Senão eu tô ferrado Que monte de zumbi meu Sai fora cara É muito cara Se eu tivesse uma granada aqui Eu matava todo mundo junto De uma vez só Não tem granada mais velho Falta 10 ainda A gente vai dar uns headshots do doido aqui E matar essa zumbiada Zumbiada né Zumbizada mais não Zumbiada Vem cá filho Mais um headshot Eu tô tentando dar só headshot cara Pra ele poder matar mais rápido Falta 3 Boa Eu pensei que a gente não ia conseguir passar Porque o cachorro é muito difícil de passar cara Mais uma Só mais uma Ah moleque Headshot Missão da floresta completa Essa missão aqui Não foi fácil não Principalmente por causa do cachorro zumbi lá Que cachorro zumbi é muito roubado Mas pelo menos Completamos E a gente continua a sua missão Mas então galera Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado O jogo é top ou não é cara Pra mim o melhor jogo de ação que saiu Claro que tem vários jogos pra poder sair Ainda em 2019 Mas esse aqui cara Tá incrível demais Mesmo sendo um jogo cartunizado aí Tá simplesmente incrível cara Eu gostei mesmo Mas então Esse foi o nosso vídeo Se você gostou O download do jogo está na descrição Vocês podem me achar No gostei do vídeo Você deixou seu like Se inscrever E me siga também Nas minhas redes sociais Pra você não perder nada Que eu não travo vocês aqui no canal Principalmente no Instagram Cara belezinha Então é isso aí cara Muito obrigado por tudo Ficando por aqui Até a próxima Eu fui